Neste Trucos e Dicas trazemos de volta à vida os Battletoads, com o saudosismo a bater à porta e com a continuação de uma saga que estava parada há 26 anos. Sejam bem-vindos a mais um Trucos e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. E hoje trazemos Battletoads, o jogo que se tornou um clássico na década de 90, nomeadamente para a Super Nintendo, também nas máquinas arcade. E aquilo que acontecia é que os Battletoads, na verdade, surgiram para fazer frente às tartarugas ninja. Aqui são rãs que também se referiram a uma espécie de inserção de mutagénios no seu corpo e aquilo que se transformaram foi em super rãs que têm várias capacidades inatas que utilizamos, não só nos videojogos, mas também nas séries de animação que foram feitas para Battletoads. Nessa guerra entre tartarugas ninja e também estes Battletoads, aquilo que aconteceu foi que os Battletoads desapareceram depois da década de 90 e só regressaram agora com uma espécie de remake feito pela Delala e também pela Rare. E aquilo que encontramos agora é um jogo em que estamos a jogar em Xbox One e que vamos também vos demonstrar. É um jogo com um humor muito próprio, em que eles próprios se humorizam através daquilo que aconteceu, por exemplo, no início. E eu vou aqui até escolher logo o início para vocês verem até essas mesmas piadas. Onde temos as nossas personagens favoritas, o Rash, também o Pimple e o Zed como personagens que podemos utilizar. Vamos começar com o Rash. Pouco importa, no fundo, pela personagem com que começamos, porque podemos trocar e temos todas acessíveis durante o jogo. É um jogo que podem jogar também de forma local com mais um amigo ou mais dois amigos. Infelizmente não pode ser jogado através do multiplayer online e essa é a pecha deste jogo. Mas estava eu a dizer, os Battletoads acabam por gozar consigo mesmo, porque logo no início aquilo que temos da informação da história é que os Battletoads continuam então a guerrear contra todos os malfeitores que podem encontrar. Mas, na verdade, estão dentro de uma simulação gráfica, que é aquilo que podemos ver precisamente aqui no início do jogo. Onde vamos encontrar as três personagens principais, o Rash, o Zed e também o Pimple, contra alguns inimigos. E que também nos dá uma breve introdução em relação ao jogo e às suas mecânicas. Mas depois vamos perceber que estamos metidos numa espécie de cápsula do tempo, onde estamos a viver uma simulação gráfica durante 26 anos e que o mundo muito mudou lá fora. É também a forma humorística de lidarem com este desaparecimento de 26 anos no mundo das consolas e agora ter um remake à altura. Como podem ver, os gráficos são em formato 3D, já com vários tipos de profundidade muito diferente daquilo que era, se calhar, há muitos, muitos anos atrás. A jogabilidade essa continua a ser muito intuitiva e a pedir os vários combos. Como podem ver, tem aqui um soco de galinha, um soco gigante. Também vamos aprendendo outros tipos de técnicas, por assim dizer. Depois vamos poder também perceber que podemos fazer estes smash hits com as duas teclas, onde, neste caso, o nosso pé fica gigante. É um jogo que tem sempre um counter de combos e, portanto, é para estar constantemente a tentar fazer o maior número de combos possível. E também é um button smasher, como já perceberam, não é? É um beat'n'up clássico, mas em que os níveis são todos eles variados de uns para os outros. Se, neste caso, por exemplo, temos aqui um formato mais smasher, Aquilo que acontece, e eu vou-vos aproveitar para mostrar rapidamente, até para termos tempo neste episódio de o fazer, Outro tipo de níveis. Aqui vamos ver. O clássico das super motas, que já existia, precisamente, também no original. É também com estes vários momentos que vamos tendo essa recriação daquilo que era um jogo original da década de 90 e aquilo que também, de uma forma saudosista, encontramos, precisamente, neste novo jogo de Battletoads. Aqui vamos para outro tipo de jogo. Há vários minijogos. Há um tipo de Space Invaders. Aqui há, então, este com as suas turbobikes. E há, mesmo dentro dos próprios níveis, que sejam em formato mais beat'n'up, Há também alguns puzzles e quebras de cabeças, mas que até são bastante simples. Aqui, o que temos que fazer é nos desviar ou saltar dos vários elementos. Se ao início isto até parece simples, mas depois, quando começa a ser uma sucessão de paredes, começa a ser mais complicado. Por isso é que temos também os botões 10, para fazer este Dodge com o RB ou o LB. E depois, no fundo, é uma questão de sincronismo. Se morrerem, aquilo que acontece, é que têm três vidas porque aparece a outra personagem. Tal como acontece também na parte mais beat'n'up do jogo. O jogo é muito divertido, é super simples, é muito bom para jogar com amigos ou mesmo com os nossos mais pequenos, se os tiverem. E tem um humor, muitas vezes, mais para o lado negro do que propriamente para um lugar mais clássico, mas que agrada de supermanar, especialmente aqueles que jogaram jogos arcade da década de 90, ou mesmo na Super NES, como foi o meu caso, na verdade. Vou aqui concentradíssimo para fazer uma parte completamente limpa para vos mostrar, mas já perceberam que temos vários tipos de jogo dentro do próprio jogo em si. Vou só meter aqui um bocadinho mais à frente, só para vocês também terem a noção de como funciona com as várias personagens. Porque aqui, no fundo, não temos vidas. Aquilo que acontece é que, quando perdemos a vida da personagem com que estamos, aparece outra das personagens, no total de três, como já vos indiquei. E aquilo que acontece é que, quando a outra personagem morre, entre aspas, aquilo que acontece é que fica no pano de fundo e está a recuperar a sua vida. Portanto, é um jogo que iniciativa a que continuemos sempre a jogar e que não seja uma preocupação constante de nível de vidas. Apenas nestes níveis mais pequenos é que temos pontos de checkpoint ou onde, quando perdemos as três vidas, efetivamente, temos que regressar ao início. Vamos aqui num dos níveis, aqui com as três personagens. Vamos começar com esta. Aí vamos com o Z. Aquilo que podem depois fazer, como podem ver, é que com os botões direcionais podemos mudar de personagens. Estamos nos botões direcionais. Precisamente. Para vocês também terem, de alguma forma, vários tipos de jogabilidade. Porque se um é mais rápido, o outro é mais tecnológico. Se o outro é mais tecnológico, o outro tem uns combos mais interessantes. Até mesmo por causa da questão, digamos assim, das capacidades. Por exemplo, como veem, temos vários tipos de ataques. Aqui vamos com o Pimple. Que se transforma neste macaco. Para estes tanques, aquilo que temos que fazer é quando eles fizerem o seu charge, aquilo que temos que fazer é fugir. Depois ele fica neste formato de knock-out e a gente vai cá deles. Mas é super simples, como podem ver, é divertido, é muito colorido. É mesmo um clássico jogo arcade que vocês não podem perder. Até porque, por exemplo, está no Game Pass. Como podem ver como eu fiquei ali sem vida. O que aconteceu é que mudou-me agora para o Rash. E já temos outro tipo de combos que podemos fazer. Até mesmo este pequeno tubarão. É muito divertido. É um must. E é também a recriação de um clássico para aqueles que são mais saldosistas. Nós ficamos por aqui porque o tempo é curto. Mas voltamos para a semana com outro jogo. Este foi o Battletoads. Já disponível para PC. Também para Xbox One. Onde jogámos através, por exemplo, do Game Pass. Voltamos para a semana. Tchau, tchau. Um abraço. No próximo Trucos e Dicas voltamos aos ralvados com o Season Update do Pro Evolution Soccer. Por isso, não percam. Tchau, tchau. Obrigado.